Meu amigo, se você acha que a treta de The Last of Us Parte 1 Remake era ou não era necessário uma treta braba, é porque você não sabe o que tá chegando aí. É, aparentemente galera, Horizon Zero Dawn, um jogo de 5 anos, ele saiu em 2016, 2017, por aí. Pois bem, aparentemente esse jogo vai receber um remake ou uma remasterização pra Playstation 5. Eu acredito que seja mais um remake mesmo pra se aproximar dos gráficos que nós temos no segundo jogo, visto que fizeram o mesmo com The Last of Us. Mas The Last of Us, convenhamos que se compararmos a versão original de PS3 com a versão do segundo game, realmente teve um salto enorme. E eu não vou mentir pra vocês, eu me diverti, eu me emocionei novamente jogando o remake de The Last of Us Parte 1. Mas Horizon Zero Dawn, um jogo tão novo, será que isso tá certo? Vale, não vale? Eu sei que existe muito essa questão de quem não quiser não compra, mas nesse caso parece que não é bem assim, porque a versão original do game também vai ser removida da PSN, da PS Plus Extra, né? Então eu acho que o negócio é um pouquinho diferente aqui. Mas vamos bater esse papo, eu vou estar comentando com vocês o que existe sobre isso, né? E é importante que você leve tudo como rumor até que seja oficializado, né? A gente sabe que eventos da Sony com certeza vão acontecer aí nos próximos meses e se realmente for uma verdade eles vão acabar oficializando isso. Mas por hora, tenha como rumor. E como a gente traz esse tipo de coisa, a gente comenta, dá opinião, aqui também não seria diferente. Se você não me conhece, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, espero que você goste do nosso conteúdo e interaja também dando a sua opinião, porque acredite, cara, ela é muito importante, muito significativa. E sempre, né, sendo educado, cara, você tem total liberdade de opinar aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Galera, a primeira coisa que eu vi a respeito desse assunto foi essa postagem do Wario64, um usuário bem conhecido lá no X, né? Que tem um milhão de seguidor e tal. E ele comentou o seguinte, olha só. Horizon Zero Dawn Complete Edition, né, está deixando a PS Plus Extra no dia 21 desse mês. E, obviamente, isso foi mais do que motivo, né, pra galera já começar a comentar no Reddit, entre outros lugares, sobre a possibilidade de estar sendo removido, porque eles vão adicionar a versão nova do jogo. E aí que tá, né? Eu acho muito caído, né? Se realmente, galera, for isso, tá? Embora ele esteja saindo da... da... como é que fala? Da... Playstation Plus, né? Eu não sei, não dá pra saber, ninguém pode confirmar ou afirmar se ele vai continuar disponível pra venda. Se ele continuar disponível pra venda ainda, é menos mal. Já é mal deles tirarem da... da Playstation Plus, mas ainda vai estar lá. Agora, se tirarem, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Spider-Man, né? O Spider-Man, você não encontrava mais a versão original. Ah, aí eu acho muito caído, porque querendo ou não, né, indiretamente, ou muito implícito, na verdade, eles estão meio que forçando a galera que quiser jogar o título a comprar a versão mais parruda. E, claro, se você não tem, né, se você não jogou e tal, não tem e quer entrar na franquia, beleza, tal. Só que agora não vai ter mais um preço de desconto, né, por ser um jogo antigo e tal. Provavelmente é vendido como um jogo de lançamento, né? 70 dólares, 350 reais. E é aí que entra toda a briga. E com razão, né? Só tô especulando. A gente não sabe como é que vai ser aqui, tá? Bom, vamos lá. Aí, ele citou aqui, né, a matéria que tá falando sobre isso. A gente vai tá dando uma olhada juntos. É o pessoal da Push, novamente, olha lá. Eles colocaram o seguinte. O Horizon Zero Dawn, né, clássico de PlayStation 4 e tal, definido pra deixar a PS Plus extra. A lista da PS Store pra Horizon Zero Dawn foi atualizada pra indicar que ele deixará o PS Plus extra no dia 21 de maio, esse mês. Como um título original publicado pela Sony e desenvolvido internamente na Guerrilla Games, a mudança é uma surpresa, pois foi pensada pra todos. Os títulos aos quais a Sony detém os direitos permaneceriam no serviço pra sempre, né? Bom, o jogo ainda não aparece na sessão Última Chance de Jogar da Assinatura. Mas se você acessar a página da loja, a data de validade é 21 de maio... Opa! Hum... Olha aí, olha aí, hein, galera. Se acessar a página da loja, a data de validade é 21 de maio. Esse é o mesmo dia em que outros 25 títulos, PlayStation 5, PlayStation 4 e Classics devem deixar o extra. Por ser a edição completa, isso significa que a expansão Frozen Wild e Horizon Zero Dawn também estará de saída. Caras, faz o teste aí, tá? Eu ainda não fiz. Entra pra ver se na loja apare... Ah, tá aqui o print, né, mano? Não dá pra ser mentira, tá ligado? Tá aqui o print, ó. Tá falando que vai sair. Agora, eu só não sei se essa saída dele é só da Plus ou se vai sair da loja. Eu acredito que seja só da Plus, mas não temos como confirmar ainda, tá? Se você tiver certeza dessa informação, pode colocar aí. Mas, de qualquer forma, não é legal, tá? A última vez que um jogo publicado pela Sony saiu do serviço foi Marvel Spider-Man, que saiu meses antes do lançamento de Marvel Spider-Man 2 como parte de uma atualização normal de conteúdo. Entrando em especulações no Reddit, alguns usuários acham que isso pode estar acontecendo porque a Sony tem o tão falado remake de Horizon Zero Dawn pronto pra ser anunciado e lançado rapidamente. Por que você acha que a história de Horizon Zero Dawn... Por que você acha, né, que o jogo está sendo removido? Compartilhe suas ideias e tal, pipipi, popopó. Aí, galera, eu tava entrando aqui em outro site... Quer ver? Deixa eu colocar... Porque eu tava dando uma fuçada em tudo, né? Aí eu achei aqui, ó... MP East. Esse site, ele vai mais a fundo no negócio. Ó, relatório. Horizon Zero Dawn Remake Remastered em desenvolvimento pra PlayStation 5. Jogo Multiplayer também em desenvolvimento. Inclusive vazou algumas coisas alguns anos atrás, vocês se lembram disso, né? Ó, embora tenhamos acabado de receber um remake de The Last of Us, parece que o PlayStation pode ainda não ter terminado com os remakes, já que uma fonte próxima à situação que deseja não ser identificada nos revelou que um remake de Horizon Zero Dawn é desenvolvido para o PlayStation 5. Aqui, os caras já estão dizendo que isso é um fato. Que alguém familiarizado ao projeto, ou seja, alguém que está dentro do desenvolvimento do projeto, entrou em contato com eles e confirmaram que um remake ou remaster e tal está sendo desenvolvido. Se você pensou que The Last of Us Part 1 dividia os jogadores sobre se um jogo apresentava ou não, deveria, né, precisava ou não de um remake e tal, prepare-se, pois nos foi revelado que o PlayStation agora está refazendo ou remasterizando, os detalhes ainda não estão claros, Horizon Zero Dawn, um jogo que tem apenas 5 anos e teve sua sequência lançada no início deste ano. Isso aqui já é uma... não é de agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, tá vendo lá? Olha aqui, essa notícia aqui, ó, é de 2022, o ano que saiu o... o segundo game. Então, desde aquela época, já é dito sobre essa questão e desde então a galera está fomentando sobre esse remake. Então, vamos continuar aqui lendo aqui essa matéria. Nossa fonte não especificou se esse era ou não um estilo de remake construído do zero. No entanto, fomos informados de que o remake apresenta um sistema de iluminação melhorado, oclusão de ambiente e outras texturas revisadas e animações melhores com novos modelos de personagens que correspondem aos encontrados na sequência, Horizon Forbidden West, exatamente o que aconteceu com o The Last of Us. E galera, assim, minha opinião já de cara, tá? Eu não tô dizendo pra você que é ruim ter uma versão melhorada do jogo, muito pelo contrário. Eu, Kalil, eu tenho certeza que eu vou jogar, que eu vou fazer conteúdo, que eu vou trazer aqui no canal e tal. Isso eu tenho certeza. A questão é saber se o jogo original que é comercializado hoje vai ser removido. E isso a gente ainda não sabe. A gente vai ter que esperar pra ver. Porque se realmente eles removerem, deixando só o novo, né? O Horizon Zero Dawn Remake, Remaster e tal, não sei o quê, a preço cheio de lançamento, aí não é legal, né? Foi o que aconteceu com o The Last of Us parte 1, né? E repito, eu me diverti, eu curti e tal e pá. Só que a gente tem que lembrar que nós produtores de conteúdo, né? Primeiro, a gente traz o conteúdo porque tem que trazer mesmo, né? A gente recebe o conteúdo, a gente não gasta dinheiro nisso. Então é diferente, né? Agora você que vai pagar por isso, você pagaria? Eu, Kalil, vou falar de mim, tá? Em The Last of Us parte 1, que é tão, mas tipo assim, brutalmente, graficamente falando, diferente do jogo original lá de 2013, eu pegaria, eu, Kalil, eu. Agora, o Horizon Zero Dawn, que até hoje é um jogo lindo de morrer, se você tem, você pode jogar aí, eu, Kalil, se eu tivesse que comprar, se eu não recebesse o game pra analisar, não, eu não compraria. Pelo menos não no lançamento. Aí sim, só numa promoção. Porque é basicamente o mesmo jogo, com gráficos atualizados, né? E os gráficos de Horizon Zero Dawn, diferente do The Last of Us lá atrás de 2013, é muito atual, né? Então assim, eu, Kalil, se isso realmente for comprovado, se isso sair, né? E assim, pô, você não recebeu o game pra poder analisar. Você vai comprar ele no lançamento? Não, eu não vou. Só quando sair uma promoção. Porque o primeiro tá super jogável. É isso que eu tô querendo dizer. E eu queria saber, obviamente, a sua opinião também, né? Esse, você tem o Horizon Zero Dawn, se você tem ele e for lançado a 350 reais, é tudo especulação, tá, galera? Se for lançado a 350 reais, essa nova versão deixando ele tão bonito quanto o Horizon Forbidden West, você pagaria 350 reais? E ninguém aqui é fiscal de dinheiro alheio, tá, galera? Cada um faz com o seu dinheiro o que quiser. Quer comprar, compra, quer comprar, não compra. É só uma pergunta mesmo. Comenta aí que eu acho legal fazer esse balanço pra saber quantos estariam interessados e quantos não estariam interessados se isso acabasse confirmando, né? Bom, vamos lá. Pra entender melhor como ficou graficamente... Ah, tá. Aqui eles fizeram uma comparação, ó. Só pra que vocês possam também entender, galera. Então, ó. A gente tem os gráficos atuais de... Horizon Forbidden West e os gráficos de Horizon Zero Dawn, né? Então, a gente tem aqui, ó. Dá pra ver a diferença, né? Existe claramente uma diferença, né? Hoje, a décima engine, ela é um motor gráfico absurdo e ouso dizer que se não for o mais incrível, é um dos mais incríveis que existem no mercado. A gente vê o que foi feito com Death Stranding, com Horizon Forbidden West, que, na minha opinião, é o jogo ainda de mundo aberto mais bonito, tecnicamente falando, né? Graficamente falando. Agora vai vir o Death Stranding 2 também usando ele. E existe um burburinho de que a Playstation espalhou pra outros estúdios internos ali pra que eles também se produzissem. Meu sonho é um Ghost of Tsushima 2 nesse motor. Mas, enfim. Ele é muito à frente, né? Hoje, e se a gente olhar o Horizon Zero Dawn, você vê, você nota a diferença. Mas, ainda assim, é muito bonito, né? O gráfico original. Aqui a gente vê mais detalhes. Cabelo, boca. Olha a orelha. Olha a orelha. Com o foco, as mãos, a pele, textura, pelo, da roupa. Ok. Pelo, roupa, peças de metal. Só pra gente poder ter uma ideia, mais ou menos, né? Fora isso, fomos informados de que há um grande foco em trazer as opções... Ó, isso aqui é legal. E, fora isso, fomos informados de que há um grande foco em trazer as opções de acessibilidade que a sequência introduziu. Porque se você jogar hoje o Horizon Forbidden West, você vai ver que tem muita coisa bacana pra quem precisa de acessibilidade. E isso é muito importante, né? Então, e aconteceu a mesma coisa com o The Last of Us Part 1 Remake, que trouxe, né? Toda a gama de acessibilidade que o The Last of Us Part 2 tem. E isso é legal. Diferentes modos gráficos também estarão disponíveis, embora isso seja um dado adquirido, já que a maioria dos jogos de PlayStation 5 tem desempenho, qualidade, desempenho ilimitado pra aproveitar as vantagens do VR, tá? Para as próprias mudanças de jogabilidade, existem algumas melhorias sutis, principalmente as melhorias de qualidade de vida que a sequência trouxe. Não foi confirmado se veríamos ou não montarias voadoras ou um planador, embora supomos que isso seja improvável, dada a importância relacionada à história da sequência. Eu acho que não aparece. Embora Horizon Zero Dawn tenha visto um patch de desempenho e deixa ele a 60 FPS no PlayStation 5 e tal, o título ainda não recebeu nativamente um port de PlayStation 5 que aproveite as vantagens do hardware, como bem os recursos do DualSense, né? Então aqui eles estão falando um pouquinho mais sobre toda essa questão, né? E hoje, o dia todo, eu tenho lido comentários e opiniões que divergem bastante. Muita gente fala que não, ok, tem que vir mesmo, venha, eu compro. E outras pessoas estão dizendo que não, não tem que vir e tal. E assim, eu repito, cara, eu acho que é sempre bom ter a opção, saca? Eu sempre sou da opinião de que se tem a opção, o jogador vai para o lado que ele quiser ou que ele pode no momento, entendeu? Então vai lançar um remake mesmo? Não, beleza, né? Vai cobrar, pode acontecer de cobrarem um patch de atualização, pode ser que cobrar o jogo inteiro, mas eu acho que vai acontecer como aconteceu com The Last of Us Part 1. É um jogo novo, eles vão cobrar o preço cheio novamente. E se ainda existir a possibilidade do jogador comprar a versão anterior na PSN, para mim, está ok. Não, sincero, eu, eu, Calil, para mim, está ok. Porque daí, cada um tem a opção. Eu quero comprar o jogo original, nem sei quanto está custando hoje, mas chutando, tá? Eu quero pagar R$170 no jogo original que está lá, Complete Edition e tal, eu vou. Ah, não, eu quero começar a franquia, mas eu quero começar já do mais top de linha, eu quero o remake já, vou pagar R$350. Se você quiser, o dinheiro é seu, você pega e vai. O que eu não acho legal, não sabemos se vai acontecer, mas se acontecer eu não acho legal, é o lance deles removerem da PSN, tá? Da loja mesmo em si. Não estou nem falando da PS Plus, que já está ali confirmado que vai. Mas digo da PSN. Isso aí eu não acho legal. Mas vamos ver como que eles vão abordar isso aí, como que eles vão trabalhar. Eu só acho que esse jogo, ele vai ser muito, esse remake, né? Ele vai ser muito difícil de vender para quem já tem o jogo original. Tipo, eu tenho o jogo original, eu tenho em mídia física, eu tenho ele na minha biblioteca, desde que não suma da minha biblioteca também, né? Não pode virar moda isso aí, né? Desde que ele continue lá, tal, não sei o quê. Meu, eu não veria motivo para já no lançamento sair e comprar o remake. E eu acho que todo mundo que tem o game hoje já, pensa da mesma forma. Tipo, ah, cara, eu não vou gastar 350 reais no exato mesmo jogo, né? Eu acho que a maioria pensa assim, mas não sei. Se não pensar também, não tem problema nenhum. Só peço por gentileza que você comente aqui para agregar o conteúdo. E eu quero realmente ver quantas pessoas estariam dispostas a pagar o preço cheio. Galera, não sabemos de nada ainda, nem se isso aqui é verdade, tá? Mas se acontecer de ser verdade e se for cobrado o preço cheio, você compraria, né? Deixaria passar? Seria numa promoção? Eu acho que vale até uma enquete, né? Bom, enfim. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Um beijo no coração. Não se esqueça de levar isso como rumor. Se for verdade, provavelmente a gente vai descobrir no próximo mês, talvez, aí num evento da PlayStation. Sem contar também que existe, né? Aquele Horizon Forbidden Way... Horizon Online, que a gente não sabe o nome ainda, mas que vazou, né? Parece meio cartunesco e tal. Eu acho que ainda esse ano esses caras oficializam ou desmentem tudo, né? Bom, coloca a sua opinião com respeito e você também tenha respeito com o coleguinha aqui comentar algo que for diferente da sua opinião, tá bom? Todo mundo tá aqui pra comentar da sua opinião e ser respeitado, beleza? Beijo no coração. Até a próxima. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.